Na área rural de Poté, no Vale do Mucuri, um motociclista foi encontrado morto horas depois de um acidente na MG 217. Segundo as informações, ele saiu de uma festa e voltava para casa da mãe dele, no distrito de Valão. Fantoni Peço está de volta ao vivo aqui no Balanço Geral, saindo de uma festa em Fantoni. Que triste. Saulo Bernardo, o detalhe é esse. O cidadão, ele foi identificado como Rian Santos da Silva, de 23 anos, realmente ele saiu de uma festa, uma comemoração com amigos na madrugada. Porém, a informação de familiares é que ele não fez uso de bebida alcoólica, ele não fazia uso de bebida alcoólica. E, após deslocamento de aproximadamente 3 quilômetros, ele perdeu o controle direcional da motocicleta, atravessou a pista, bateu contra a cerca, a margem da MG 217. A moto ficou completamente destruída e ele foi projetado. O detalhe é que, como o acidente aconteceu de madrugada, por volta de 3 horas da manhã, somente pela manhã, nas primeiras, como se diz, nas primeiras horas da manhã, é que o corpo foi encontrado. A polícia foi acionada, já encontrou o corpo, já em estado de rigidez cadavérica, então, por aí, dá para se notar que realmente passou muito tempo, entre o momento do acidente até o corpo ser encontrado, e agora não se sabe o que aconteceu. Por que ele perdeu o controle direcional do veículo? Esse rapaz, ele trabalhava numa empresa em Teoflotone, tinha esse hábito de se reunir com os familiares no final de semana, e saiu justamente de Teoflotone, com destino ao distrito de Valão, na zona rural de Poté, para fazer uma visita à janitora dele. Mas, infelizmente, a viagem foi interrompida por conta desse acidente, e, por conta de ter acontecido de madrugada, não ter câmera, não ter ninguém, ninguém viu, até agora a polícia não conseguiu entender o que teria provocado esse acidente, com essa violência de destruir a moto e provocar a morte desse jovem. Vale ressaltar, Saulo, que as condições da pista no local são satisfatórias, sinalização horizontal, vertical, o asfalto, tudo em boas condições, não há informação de que chovia ou que houvesse nevoeiro ou qualquer obstrução na pista, mas pode ser um animal. Então, existe uma possibilidade de que algo tenha atravessado na frente desse motociclista, e é por isso que a Polícia Militar Rodoviária pede que os motociclistas, eles avaliem a viabilidade, necessidade, imperativa de se fazer deslocamentos à noite, porque é um veículo que tem limitações de visibilidade. Não que especificamente seja esse caso, mas o que se pede é que os motociclistas avaliem bem essa questão de deslocamento à noite, ou cansaço, todo o estado físico, todos esses fatores precisam ser avaliados durante o deslocamento para se evitar o acidente. Nós vamos continuar a acompanhar esse caso e saber das autoridades o que pode ter acontecido nesse acidente para evitar que outros aconteçam, Saulo. Pois é, Fernando, obrigado pelas suas informações. Infelizmente, três coisas que eu quero destacar aqui desse acidente, rapidamente. Viajar de motocicleta de Teoflotone a potestão cerca de 40 quilômetros. Eu conheço a rodovia lá, a MG 217. É uma rodovia que não tem acostamento, tem muitas curvas. Infelizmente, a gente não sabe o que pode ter acontecido com esse motociclista, de ele ter perdido o controle da direção e caído às margens da rodovia, né? Será que ele cansou? Porque se viajar de carro, já cansa, dirigindo ou não, já cansa. Imagina numa motocicleta, com quem eu converso, que é piloto de moto, eles mesmos falam, eles falam. Não é fácil você pilotar uma moto horas e horas numa estrada. É cansativo. Outra coisa, estrada estreita, não tem acostamento. E um fato aí que o Fantoni falou, foi visitar a mãe dele em Poté, na região de Poté. Voltou de madrugada, resolveu sair de madrugada. Por que não esperou o dia amanhecer? Por que não esperou? Por que não dormiu mais um pouco? Saiu de uma festa? Por que não dormiu? Por que não foi descansar? Para depois sair, para depois pegar a estrada. Infelizmente, infelizmente, um motociclista morto na estrada que dá acesso entre... A rodovia que faz acesso entre Teoflotone e Poté, na região do Vale do Mucuri.